Fala aí meus bons, como que vocês estão? Eu sou o Heater, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, finalmente, com o meu mod de Dark Souls mais aguardado, que é o Dark Souls Nightfall. Esse mod foi criado por uma equipe de modas que já criaram outros mods de grandes de Dark Souls, como o Daughters of Ash, por exemplo, eles se reuniram, então vai ser quase um dream team dos mods aqui. Ele se passa depois do jogo ter, você ter apagado a chama, né, no primeiro, no Dark Souls 1, né, esse aqui é um mod de Dark Souls 1, e você tem uma série de coisas mecânicas, armaduras, dublagens, muitas coisas novas aqui, então é um mod bem ambicioso, ele estava sendo planejado para lançar antes do Elder Ring, mas não deu tempo, mas eles liberaram uma demo, e vamos ver como é que está essa demo aqui, eu estou bem ansioso para ver, né, vocês podem baixar o mod CETEMPC aí, eu vou deixar o link na descrição, se eu esquecer, me cobrem, por favor. Ah, vamos lá, então, né, eu coloquei em inglês aqui o meu jogo, porque eu tenho medo de dar algum bug na tradução, né. Ó, aqui nós temos as classes totalmente novas, eu tinha começado a gravar esse vídeo aqui na hora das classes, e estava tudo em português, e a tradução estava errada, então a gente consegue ver que eles renomearam as classes, você tem Runic Knight, Exilado, Vagabond, Intelloper, Protector, Royal Knight, cara, olha essa Flutter Armor aqui do Dimonsão, muito massa, né, tá, essas aqui acho que são classes que não estão prontas ainda, né, então, não tem nada, não tem nenhum conjunto, vamos de Royal Knight, tá, aqui, tá, a gente não tem nada, tipo, não tem Master Key inicialmente, então isso aqui também deve estar aí, Under Construction, Under Construction, eu não vou mudar nada aqui de rosto, não, vamos lá, o jogo já, ó, meu Deus, tem uma cutscene, velho. Que isso, que absurdo, cara. Não sei se serão só essas imagens, ou se eles vão mostrar diálogo, vão gravar alguma coisa depois, cara, olha que insano isso aqui, putz, que maneiro, cara. Eu nunca vi um... um mod já com esse capricho assim, né, ó, 12 Cinders restam. Ah, a esquiva foi modificada, né, do jogo. Opa, acho que eu usei uma coisa aqui que não era pra eu usar, né. Tá, eu tô sem HUD, eu não sei se isso aqui é do jogo. Não, a HUD tá off mesmo. Beleza. Tá, como que eu equipo espada... Ah, eu só posso equipar... Ah, isso aqui eu acho que é o efeito da espada, ó. Quando eu coloco ela em duas mãos, ela fica com esse efeito aqui. E... Caraca, eu só posso usar ela dessa forma. Interessante. Mas... Temos alguns itens que a gente começa, ó. Bem diferente pro anel de green. Tá, depois a gente pode ler isso aqui. Eu não vou ler isso aqui agora, né, se vocês querem ver gameplay. Tem essa espada aqui. Que é a regália, a guilda de regália. Espada decorada de uma vez de um nobre cavaleiro. Enfim, né. Vamos ver. Ambrose FG. O portal de Firelink ali, que dá o final, nos tá dando pra outro local, né. Nos levou pra Demon Ruins. Tá, tem aqueles monstros ali. Aqueles monstros ali são monstros que estão nos arquivos de Dark Souls e foram deletados. O que que isso aqui faz? É, a princípio nada, né. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui me cura de uma forma diferente. Ó, agora é o Hellspring. Eles mudaram a arma aqui. A arma, se você for ver, é... Essa arma aqui é naquele formato da arma do Dark Souls 3, né. Que quando você escolhe o caminho Dark, né. O caminho Hollow. Então, a gente vê aqui, tipo, todo, tudo o jogo tá sendo afetado... Cara, quase morri. Tudo sendo afetado por quando você se... Você apaga simplesmente a fogueira, né. Tá, o segundo pênalti que eu pego e, tipo, não tem efeito, né. Não sei por que que serve isso. Ó, isso aqui é igual o Estus Flash, só que você usa rápido. Ó, essa mecânica aqui, que eu fico Dark, ó. Tá vendo? Eu fico mais forte. Eu tenho um Blast Mahat, porém eu não posso usar Estus Flash. Isso aqui eu lembro porque... Eles falaram no... Falaram no início do mod lá. Mas, vambora. Vamos ver o que que tem aqui esperando nós. Não ia perder metade do HP, né. Talvez se eu transformasse na forma Dark, eu acho que... Dava pra passar por ali mais tranquilamente. Vamos de forma Dark. Que a gente ataca muito mais rápido, cara. Olha isso. A recuperação do Estamina eu acho que é maior. A gente só não pode se curar, né. O contraponto aqui. Mas interessante essa mecânica que eles adicionaram, de fato. Tá, eu tô bem forte pro início do jogo, né. O Dragon Scale. Mais um inimigo ali. Tá, eu queria ver se eu me queimava da mesma forma, né. Desse jeito aqui. E ali tem um NPC que foi mostrado, eu acredito. Mas acho que eles mudaram um pouco o NPC. O NPC não tinha esse design, não. Ah, a dublagem, cara. Sim. Você deve sentir esse ânimo. Tá, eu preciso de um anel pra atravessar aqui, né. Seguiu o caminho das aranhas, mas eu matei todo mundo, né. Vai, amiguinho. Vai, amiguinho. Opa. Opa. Eu não tinha visto isso aqui, não, hein, amigo. Também eu sou o Zoro nos jogos, né. Me perco igual um doido. Aquele NPC lá, eles tinham mudado. Ok, né. A gente pulou lá embaixo. Interessante. Opa, que susto. Aí, ó. Nessa forma aqui, eu fico bem mais rápido, ó. Porém, se eu quiser me curar, né. Eu preciso sair dessa forma, que leva tempo. Me curar. E voltar. Então, é uma penalidade. Uma escolha que você tem, né. Você quer ficar mais forte. Mas você fica mais Vulnerável. Escolha justa, eu acho. O caminho, eu acredito que seja ali pra frente. Mas eu tô explorando aqui, pra gente ver se tem alguma coisa interessante pra gente. Ele tem um elevador, né. Ó, tem esse ataque aqui, ó. Eu vou e bato. Não, não sei como que eu fiz aquilo ali, mas tudo bem. Tá, o elevador não vai me dar acesso a... Aquilana, Hidden Presence. Porque a gente não desbloqueou lá, né. Opa! Que susto, meu amigo. Blistery Demon. Esse aqui a gente viu no... 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 No iniciozinho lá, né. Ok. Tá bom, né. Bela distância, meu amigo. Já tá aqui. Beleza. Vamos tentar ir no modo... Menos Hardcore. Ainda assim ele tira muito. Vamos tentar ir no modo... O que é isso? Opa, acho que ele não ia morrer, acho que ia ter outra forma dele ali, beleza, deixei para a segunda forma, tá, são 12, matamos um, alma num pote do bicho, ok então né, vou chamar um bonfire aqui, não sei se eu posso chamar isso aqui, mas bonfire né, o wellspring, muito louco esse conceito, ficou tudo dark né, ó, posso queimar, opa, o que eu fiz? Tá, não sei se eu entendi o que eu fiz não, mas tudo bem, eu devia ter lido o item primeiro né, Ah, muitas almas são muito fortes para ser seguradas sem um frasco né, tá, eu posso oferecer as chamas aqui, mas eu não sei o que isso faz, não aumentou nada meu assim, nem nada, tá ali, tá fechado, vamos ver o que espera por nós, Opa, o sino tocou aqui hein, Tá, dois hits ele vai de base, então, só se não juntar muito, se juntar muito Capra Demon ferrou nós né, Os bichos estão dando bastante dano, mas em compensação eu tô matando rápido, eu tô sentindo que eles fizeram meio que essa jogada né, Ah, ele voltou, ele voltou, ele não tá feliz não, pô, Esse dash é maneiro, só que eu tenho que pegar o time pra ver como é que faz pra, tipo, avançar e atacar, Eu sei que se eu estiver correndo e bater, ele já bate, mas, só deslizar eu não sei, a gente tá fazendo meio que o caminho inverso aqui né, Opa, o que é isso aqui, que susto maluco, tá, isso aqui não, isso aqui não tem não, não tem no final não, é o que eu me lembro pelo menos, Pô, ganhei oitocentos de alma sem fazer nada aqui, o que é isso aqui, é uma árvore de fogo, Ô amigo, Ok, tá bom então né, Se você quer fazer, você faz, Os bichos que ficavam lá, tipo, não tá, E o sino tá tocando cara, eu quero saber quem que tá tocando o sino ali, O sino tá toda hora tocando, Não tem uns bichos de larva aqui, Aqui é bem lotado de, lotado não, mas tem bastante bicho né, Mais uma árvore ali suicida, só que agora não tem larva pra ela né, Pô, pô, acho que ele dropou a mesma coisa, E aí eu não lembro se tinha essa construção aqui ó, Quando eu instalo o mod eu começo a observar detalhes, Que no próprio Eric Souza eu não vi, tá ligado, Ó, tem esses bichão aqui, Não, 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 corre, 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 Nem ferrando, Oxi, Que que é isso? Acho que bugou, Tem uma leve bugada ali, Acho que deu uma leve bugada, Mas não vou enfrentar aquelas minhoquinhas ali não, Porque as minhoquinhas ali é suicídio, Deixa eu, Ficar na defensa Que isso? Cara, acho que o jogo, o universo do jogo ficou todo distorcido, Por isso que tá acontecendo isso, Tipo Dark Souls 3, O Dark Wood cara, Opa, olha, Canabó, Esse aqui é de uma, Um dos itens iniciais de uma das classes ali, Novas né, Meu Deus, Os caras, Os caras dando uma covolutada no mapa, Eita, Eita, Mano, tem uns bichos da DLC aqui, Os bichos são fortes, Tem uns bichos, Tem uns bichos, Tem uns bichos, Tem uns bichos, Rápidos, Eu vou pra cá primeiro, Meu instinto tá falando pra ir pra cá, Porque era onde tem uma fogueira no original, Opa, eles colocaram aqui a fogueira, Tá, Vamos upar o nosso personagem, Primeiro, Ficar um pouco mais de vida, Porque ele começou com uma vida bem baixa, Tá, Eu tô ouvindo os barulhos esquisitos, Não vale a pena que ele morre com 2 hits né, A bruxa não morreu cara, Acho que tinha morrido, Dá pra ver que eles misturaram essa área com, Com a área ali da DLC né, Ficou toda dark e tal, E tem aquele início da DLC lá que é meio floresta também, Então, Tá, eu vou dar um corridão aqui, Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante, Tem alguma coisa de boss ou algo do tipo, Que eles adicionaram nessa parte, Opa, tem outro gigantão, Meu Deus, tem um real, Ok, eles colocaram o dragão aqui cara, Minha nós inimigos por enquanto, Pra gente explorar, Senão, Não vai dar pra ver muita coisa do mod né, O cara mais explorado é do mod, Tá, aqui eles não adicionaram inimigos né, Ficaram uma bruxa, Um item, Um baúzão, Ah, Crash of Artorias ó, Então a gente pode abrir aquele caminho lá, Acho que eu tô dando crítico cara, Porque os bichos, Tem hora que eles morrem rápido, Tem hora que eles não morrem rápido, Será que eu buguei o jogo, E algum chefe caiu e morreu? Tá, essa parte aqui, Tem uns inimigos desse aqui, Vamos ver a área do ferreiro lá, Se é que a gente vai pra lá né, Onde tem um André e tal, Ah tá, então acho que eu não posso ir pra lá, Por causa do Beta provavelmente, Provavelmente não, Deixa eu ver se a direção ali que a árvore foi, A gente pode explorar, A iluminação do chão é meio esquisita, Às vezes, Acho que é porque tipo, Que tá meio de dia o jogo ó, Ele dá uns bugs dando luz, Tá, aqui ficou lotado de Undeads, Aqui tinha Golems e tal, E ali teria, A parada da Hydra né, Vamos ver se a gente consegue encontrar, Onde fica o avulhável, Tipo, faz sentido, Nenhum dos inimigos que a gente derrotou, Ah, também a gente não pode cessar né, Não faz sentido, Não faz sentido nenhum dos inimigos que a gente derrotou, Estarem aqui né, Porque, O nosso personagem, Tecnicamente do último jogo, Ele já veio pra cá, Então acho que o resto é a gente só explorar ali a área do Artorias, Cara, acho que aquele Hidden, Ah, interessante, Eu acho que essas magias que a gente pega, Tipo, Elas são consumíveis, Hum, Eu posso usar o Hidden Presence, Eu posso usar meu Hidden Presence, E ali dentro da floresta então. vamos ver se agora vamos ver aqui se o artória se o sif tá aqui se tem alguma coisa os cogumelos eles deram uma adiantada né colocar uns cogumelos aqui e ali vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa lá tem mais almas ali e acolá os mini cogumelos ali correndo acho que eles não corrimam assim não que eu me lembre vamos ver se a gente vai enfrentar o sif alguma coisa aqui o cogumelinho tá lá velho o cogumelinho tá feliz ali na alegria opa dá pra abrir que será que a gente vai lutar aqui velho king of black dragon oxi são os mini cachorrinho opa uns cachorrinho retiro que eu disse né caraca os bichos faltam uma dark brava tá caraca é uma legião de cachorrinho com espadinha na boca achei da hora achei da hora velho guys acho que deu pra vocês verem bastante do mod assim dessa demo eu vou ver se tem mais coisa mais área pra liberar eu acredito que não tem ainda muita coisa né eles bloquearam a prosseguir ali não sei se precisa fazer mais alguma coisa mas eu vou jogar em off qualquer coisa eu faço uma parte 2 pra vocês espero que tenham gostado é um mod interessante né adiciona bastante mecânica muda bastante o jogo tipo muda totalmente as áreas né porque provavelmente as coisas ficaram tudo balançada bugada tanto que tenha mais áreas que não se conectam no jogo base aqui eles conectam de forma diferente espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like muito obrigado beijo no popô gente e fui